O Santos tem dois grandes desafios pela frente. No domingo, enfrenta o Embalado Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Já na próxima quarta-feira, pega o Sport, que faz ótima temporada, na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de terem feito a final do Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras vivem momentos distintos. O Verdão montou um forte elenco e luta pelas primeiras colocações no Nacional. Já o Peixe tem vários problemas financeiros e aposta em sua categoria de base para conseguir sair da zona de rebaixamento e subir na tabela. Apesar das dificuldades, conseguir um título nacional em 2015 é um objetivo do Alvinegro Praiano. Para avançar na Copa do Brasil, o Santos precisa vencer o Sport Recife na Vila Belmiro. A partida de Ira terminou 2x1 para a equipe pernambucana. Se tomar um gol, aí o Peixe tem que marcar 2 gols para levar ao pênaltis ou 3 para se classificar no tempo normal. O torcedor Santista irá reencontrar uma série de jogadores que já vestiram a camisa alvinegra e agora atuam pelo esporte. Entre eles, o zagueiro Durval, que conquistou muitos títulos aqui na Vila Belmiro. E o atacante André, que foi companheiro de Neymar e Ganso no título Paulista de 2010. Para saber maiores informações sobre o Santos Futebol Clube e tudo o que fala no esporte, acesse bocnews.com. Até a próxima!